O profeta apenas olhou para Deus e ele disse assim, Tu, Senhor, permanece o mesmo. Oh, glória a Deus. É o verso 19. Tu, Senhor, permanece o mesmo. Ou seja, aqui olha uma oração inteligente. Ele não culpou Deus, ele não falou mal de Deus. A primeira coisa que ele vai entender é que para os dias serem renovados, não é um problema em Deus, é um problema neles. Tem irmão que está com problema e ele quer culpar Deus. O Jeremias, ele foi inteligente. Ele disse, nós estamos sem a coroa, nós estamos sem alegria, nós estamos sem festa, nós estamos sem dignidade, nós estamos sem honra, nós estamos no opróbrio. E agora? E agora? Aí ele quando dá uma olhada na história, ele diz, quando fulano pecou, se voltou para Deus, Deus se voltou para ele. Quando Israel pecou, Deus se voltou nas outras ações. Então ele lembrou, o Senhor é o mesmo. A tua aliança é a mesma. E tu permanece para sempre. E o teu trono é de geração? Aqui foi a base para o profeta começar a orar. Ele olhou para os céus e se lembrou do Salmo 92. De eternidade a eternidade tu és Deus. Ele se lembrou de Malaquias 3.6. Eu sou o Senhor e não muda. Ele se lembrou do Salmo 100, verso 5. Como é que diz o Salmo 100, verso 5? Vamos lá, vamos lá. Diga. Porque o Senhor é bom e o quê? E a eterna sua misericórdia e o quê? Durante. Olha para cá. Quem quiser os dias renovados, é só olhar para Deus, que ele continua o mesmo. Oh, aleluia.